Oi, qual é o seu nome? Xetaki E o seu? Xenai E vocês dois juntos são? Xetaki e Xenai Que bicho vocês são? Leões Leões sem juba, vocês parecem pedras com boca Eu não sou pedra com boca, nem eu Eu sou forma quadrada, e eu sou forma círculo, e eu sou forma caque Nossa, hahaha, nada a ver Agora eu quero que o Xetaki, faça uma cara de bravo Agora Xenai Agora eu quero que o Xetaki, faça uma cara de fome Agora Xenai Agora quero que o Xetaki, faça uma cara de sede, que está com sede no deserto Agora Xenai Agora os dois digam tchau Tchau Tchau